Quero te dizer tudo aquilo que eu sei Sobre o nosso caso sentimental Antes de perder você de vez Sinto que você me ama e me odeia Teu cinismo frio pré-te a porter Suicida e louca por prazer Sendo que não dá pra ser Você dá o que não tem Você sabe quem sou Eu te amo e digo Tua intimidade é pura ilusão Tua nascida é o servo sensacional Tudo em volta é só contradição Na tua fala vindo falo do fetiche Rainha da fofoca diz Me diz, teu silêncio é tua perversão Você diz que dá e não deu Pra não ter o que não quer Você sabe quem sou eu Eu te amo e digo No fundo você é a limpa ilegal Chega de cultura e instinto animal Protegida por insensatez O que te faz a puta mais interessante De dois imprevisível, linda e distante Esquecida do amor que fez Tanto que não dá pra ter Você tem o que não deu Você tem o que não deu Você sabe quem sou eu Eu te amo e grito Você diz que tem e não quer Tudo que você é tudo que você me deu Eu te amo e quero ter O que tive não foi meu Eu te amo e quero ter Eu te amo e quero ter Eu te amo e quero ter Eu te amo e quero ter